Olha só, agora a gente vai falar de quem tá à procura de emprego, assunto importante também pra você aí de casa não perder essa oportunidade. É o seguinte, gente, são mais de mil vagas de emprego e também de estágio pra molecada aí que quer entrar no mercado de trabalho, tem chances de contratação imediata. Olha só que bacana. Esse processo seletivo vai acontecer de hoje e vai até sexta-feira. Pois é, quem vai trazer as informações pra gente é o Eric Alencar, porque esse feirão, gente, acontece em três pontos, né? O Eric traz as informações, três pontos da grande vitória. É isso, Eric? Bom dia pra você. Bom dia, Jorge, Bruna. Opa, tudo bem? Posso entrar? Com licença, estamos entrando aqui na sala de uma das salas da Grau Técnico, né? Uma agência de recrutamento que tem aqui em Vila Velha, em Serra e também em Cariacica. E, como vocês bem disseram, um feirão de empregos com mais de mil oportunidades, tanto para trabalho quanto para estágio. Isso disponibilizados hoje, amanhã e sexta-feira. Primeiro hoje em Vila Velha, amanhã na Serra e depois encerrando tudo em Cariacica. E pra conversar sobre esse feirão, vou conversar com ela aqui, ó. Bom dia, qual o seu nome? Aparecida da Silva Dias. Aparecida da Silva Dias, ela apareceu aqui, soube dessa oportunidade e tá em busca de uma vaguinha de emprego. Não é isso, Aparecida? O que você procurou? O que você achou aqui? Auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza e recriador. São três oportunidades, então, num restaurante, é isso? É um restaurante. Perfeito. Tá animada? Tô, sim. E o que você trouxe pra cá? Você já estuda aqui nessa escola, né? Estudo. Estudo aqui. Estudo aqui. Você fez seu encaminhamento, já marcou o dia da entrevista, como é que é? Elas vão me ligar hoje. Tá esperando aquela ligação maravilhosa de uma oportunidade de emprego, né? Isso. Não tá fazendo falta um dinheirinho, né? Tá. Pois é, gente, essa é a Aparecida. E não é apenas ela que estuda aqui que tem essa oportunidade. É um programa aberto, uma oportunidade para todas as pessoas. E pra conversar sobre isso, nós vamos conversar com o André Carvalheira, que é o coordenador da unidade da Serra, aqui da Grau Técnico. Por favor, André, entre aqui na sala, fique à vontade, tá? Eu não sou daqui, mas você é. Então, para falar com a gente. André, muito bom dia por nos atender. O que é isso? Mais mil oportunidades de emprego, de estágio. Coisa boa, hein? Coisa boa. Mais de mil oportunidades de emprego, aberto ao público. O Grau Técnico está no Estado já há cinco anos, com unidades em Serra, Vila Velha e Cariacica. E realmente dá para o povo capixar essa quantidade de vagas aí, esperar que o mercado reaja. Vai, vai absorver. Tem mão de obra qualificada? Tem. Agora, o que a pessoa precisa fazer para concorrer a alguma dessas vagas? Estar presente. Estar presente? Nem documento precisa trazer? Sem documento, não precisa trazer absolutamente nada. O primeiro contato é feito com as empresas parceiras da gente. E no segundo contato, realmente, aí o candidato comparece na empresa, trazendo as documentações, enfim. Mas tudo, nada, nada, nada é que precisa trazer. Sem lenço, sem documento. Você chegou, não precisa nem de carteira de trabalho, nem de RG, nem currículo aqui? Nada. O currículo, inclusive, a gente dá essa ajuda para o candidato, né? De preencher, de ajudar como é que preenche o currículo. Que maravilha. Você que está querendo emprego, mas tem aquela dúvida de como preparar o seu currículo um vitae, como diziam os latins, os latinos. É o seguinte, você chega aqui, você dá suas informações, o currículo sai na hora, o pessoal produz para você. Exatamente. E só procurar vaga. E só procurar vaga. E depois daqui é encaminhado para a empresa, aí é o processo já que precisa de documentação, de acordo com o que é pedido pela empresa, não é isso? Exatamente. Aí quando, no segundo momento, depois da empresa realmente tiver esse match com o candidato, aí sim o candidato comparece na empresa, trazendo a porta no documento. Mas venha, a porta está aberta, hoje aqui em Vila Velha, amanhã em Serra e na sexta-feira em Cariacica. Pode vir sem lenço, sem documento, que aí vai ser muito bem recebido. Perfeito. Hoje, amanhã e sexta-feira, amanhã na Serra, depois sexta-feira em Cariacica. Até que horas? A gente vai ficar, na verdade, o recebimento de currículo vai ficar até final do mês, ou seja, até o dia 30 de abril. A escola vai estar aberta para receber todo tipo de currículo. Mas o feirão? Mas o feirão fica aberto das 9 horas da manhã até as 17 horas. Perfeito. Então, gente, você está precisando daquela graninha extra, está difícil, sei que está complicado, então aproveite essa oportunidade. São mais de mil vagas entre balconista, vendedor, caixa auxiliar administrativo, auxiliar de operação, tem de tudo. Então, só aparecer numa agência aqui da Grau Técnico, hoje em Vila Velha, amanhã em Serra ou sexta-feira em Cariacica. Não precisa nem de documento, só aparecer lá para se inscrever e dizer que você quer uma oportunidade. Como a nossa amiga aparecida ali, já está feliz da vida porque vai botar um din-din no bolso, não é isso? Enquanto ela espera a ligação, eu devolvo para vocês aí no estúdio, Jorge e Bruna, eu também vou procurar um negócio aqui para mim e para o Chico, tá? Estamos precisando. É um extra, né? Esse, Eric, não é bobo nem nada. Mas que bom aí, oportunidade de hoje até sexta, municípios da Grande Vitória. Vai lá, de repente, sua vaga de emprego está por lá, tá? Obrigada, Eric, pelas informações.